E sei que não he sido sincero desde o primeiro momento Uma mentira arruinou o romance de Nacho e Barbie E agora, no início de uma nova relação Obrigada, Nacho Por? Nacho volta a cometer o mesmo erro Por tudo que diz a letra Irá começar tudo de novo? Rosário De segunda a sexta Nas Apnovelas